O que você está fazendo é o que você está fazendo é o que você está fazendo. O seu esposo há pouco tempo tinha falecido, agora pode ser você filho querido, meu Deus que desceza, que situação. O que você está fazendo é o que você está fazendo é o que você está fazendo. O que você está fazendo é o que você está fazendo é o que você está fazendo. O que você está fazendo é 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 o A viúva de Nair, por muitos conhecidas, não imaginou que um dia em sua vida, fosse enfrentar a manhã a missão, mas enquanto ela seguia, chorando de dor, no meio da rua, a fortidão falou, pra ouvir o povo da ressurreição, não chore, porque Jesus assim falou, no mesmo instante, ressurrei e me tocou, aquele jovem que estava morto, o irmão levantou, e a linda senha aconteceu ali, a mãe que chorava voltou, Eu vou sorrir, Jesus é a vida e onde a vida seja, a morte tem que sair, a morte tem que sair, tem que sair, a morte tem que sair, Jesus é a vida e onde a vida seja, a morte tem que sair. Boa noite, irmã!